E aí pessoal, eu sou a Anny e hoje eu vou ensinar vocês como colocar anúncios no seu vídeo sem perder muito tempo. Mas isso que eu vou mostrar agora só serve para os vídeos que tem mais de 10 minutos ou 10 minutos. Porque, para quem não sabe, quando a gente tem que colocar anúncios no vídeo de 10 minutos, a gente tem que ficar apertando, indo lá, fazer um monte de negócio. Então, vou ensinar uma maneira bem simples e rápida de fazer, que eu acabei pesquisando aqui, acabei achando. E eu quero ensinar para vocês. Bom, eu estou fazendo pelo celular, mas vocês podem ver que está no mesmo modelo do computador. Pode ser feito tanto pelo celular, tanto pelo computador, não tem problema nenhum. Bom, pelo celular eu estou usando a internet da Samsung, normal. Só coloquei aqui. Para você que não sabe, deixar nessa versão. Só você vir nessas três bolinhas que fica aqui em cima, do lado do link. E vai aqui, solicitar site móvel. Só que no caso, como o seu vai estar site móvel, pelo celular, você coloca solicitar a versão, acho que é desktop, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Está bem aqui, ó. Essa daqui, ó. Pronto. Está aqui. Aqui tem 30 vídeos. Eu vou vir aqui, nessa e vou apertar nesse quadradinho. Vai selecionar todos os vídeos dessa aba. Tanto é que aqui ele fala que selecionou todos os 30 vídeos. Você vem em ação. E aperta aqui no intervalo de anúncio. É o primeiro. No meu está como o primeiro. E você vem em... Marca essa opção aqui. É anúncios intermediários automáticos. Você vem nessa segunda opção. Adicionar todos os vídeos. E subir vídeos os intermediários. E depois você vem em enviar. Depois de enviar, vai aparecer essa mensagem dizendo que depois que esse processo é feito, ele não pode ser cancelado. Você aceita. Aqui. Foi marcado os 30 vídeos, blá blá blá. E você se inscrever. E vai começar esse processo. Aqui, ó. Eles são pendentes. Aqui demora um pouquinho que ele está mexendo em todos os vídeos. Tem alguns vídeos que ele não vai mexer porque está com direitos autorais. Mas nos vídeos que tem mais de 10 minutos ou 10 minutos e não tem direitos autorais, ele vai botar o anúncio perfeitamente. Deixa só carregar aqui rapidinho. Porque é na base de um minutinho, dois minutinhos que ele faz esse processo todo. É que eu só quero mostrar pra vocês como é que fica ali. Tá aqui, ó. Pronto. Eu acho que foi um minutinho, ó. 9 vídeos atualizados e 21 vídeos não foram atualizados. Ó, aí deu os 30 vídeos. Esses 9 que foram atualizados são os vídeos que tem 10 minutos ou mais. E ele já botou o anúncio normalmente. Que foi atualizado. Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu só queria mostrar bem rapidinho. Isso pra vocês. Porque, cara, é um negócio que está me ajudando, tipo, muito, muito, muito. Que eu, no meu canal, eu acho que eu devo ter em torno de 50 ou 60 vídeos. E eu não teria como vir todos de 10 minutos e colocar anúncios. Então, esse modo automático é bem fácil e rápido. Mas, lembrando. Aqui, ó. Eu já fiz isso na aba 1, 2, 3 e 4. A gente está na aba 5. Mas, se eu passar pra aba 9. Ops. A aba 6. Deixa eu carregar aqui rapidinho. Eu vou ter que repetir o mesmo processo. Que é vir marcar todos os vídeos. Marquei todos os vídeos em ação. Anúncio intermediário. Aqui. Sem alterar nada. Enviar. A mensagem já apareceu de novo. Vai aparecer isso toda vez. E sim. Aí vai ficar. Assim. Edição pendente. E depois vai aparecer aquele negócio que eu mostrei pra vocês. Dizendo quantos vídeos foram atualizados. E quantos não foram atualizados. Que são os que tem menos de 10 minutos. Mas os que tem mais de 10 minutos e não tem direitos autorais. Mas ele atualiza. Colocando o anúncio no meio do vídeo. E pra quem não sabe do que eu estou falando. Eu também vou mostrar pra vocês. Entender um pouquinho mais. Porque eu fiz isso. Como eu mostrei pra vocês. Na aba. 1, 2, 3. Tá aqui ó. Já foi aqui ó. Bem rapidinho. Ó. Um vídeo somente atualizado. Doze não foros. E o resto tá com direitos autorais. Tá? Aqui a aba 6 é. Tipo. O fim do meu canal. Então aqui não tem. Os. 30 vídeos. Tá? Eu vou voltar aqui pra primeira aba. Que é pra me mostrar do que eu tô falando. Tá aqui. Eu vou. Nesse meu vídeo aqui da semana passada. Vou apertar em editar. Vai aparecer essa tela. Você vem em gerar resenha. Gerar resenha. Eu tava até confirmando. E ele. O próprio. Youtube. Nesse vídeo. Ele colocou somente. Um anúncio. Que é esse daqui. Mas caso. Você. Queira colocar mais. Eu não vejo necessidade. Entendeu? Porque. Pode ser ruim pro seu canal. Você encher de anúncio. Mas. Pra você que não saiba. O vídeo de 10 minutos. Pode ter essa opção. A mais aqui embaixo. Você arrasta essa setinha. Isso daqui é arrastável. E coloca onde você quiser. Ah. Pelo telefone. Pra fazer. Isso tá dando bug. No seu. Eu não sei se vai funcionar. Mas no meu. Tá dando bug. Eu não consigo deixar a setinha. Onde que eu quero. Ela sempre volta. Ó. Ela não fica. Mas. Pelo computador. Você arrasta a setinha. Onde você quiser. Essa agulhinha. Tipo. Coloca aqui. Aí. Aí você aperta aqui. Em. Inserir anúncio. Só que aqui. Como ela não tá em um lugar específico. Tá zerado. Não dá pra. Inserir o anúncio. Mas. Quando você. Tipo. Colocar. Ela aqui. E aperta em. Inserir anúncio. Aí. Vai dar um processozinho. Um. Aí. A. Vai ficar os dois. Nessa cor aqui. Nesse tom. Tom pastel. Não. Sei lá. Nesse tom mais claro. Que tá em visualizar. Depois. Esse azul forte. Que tá. Inserir anúncio. Vai passar por visualizar. Aí você. Pra você. Iniciar. Um outro. Colocar mais um outro. Tipo assim. É. A gente. Supôs. Que colocou aqui. Beleza. Apertou lá. Inserir o anúncio. Deu o tempo. Apareceu em visualizar. Aí você. Aperta de novo. Em visualizar. E vai voltar. A. A ficar. O botão azul. Inserir anúncio. Você vai. Tipo. Muda a setinha de lugar. Coloque ela em outro lugar. Insere o anúncio de novo. E assim por diante. Se ficou alguma dúvida. Nessa minha explicação. Comenta aí embaixo. Que eu volto a explicar. Novamente. Então. Ah. E uma coisa super importante. Que eu acabei me esquecendo. Me desculpa. Eu acabei me esquecendo. Falei. 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 Me esqueci. Bom. Se você inserir um monte de anúncio. No seu vídeo. Lembrando que. É. Zero possibilidade. De todos aqueles anúncios. Que você inseriu. Tá funcionando. Então. Quanto menos anúncio. Melhor. Por isso que eu recomendo. Vocês fazer. Isso que eu ensinei aqui no vídeo. Tá? E. Só pra. Caso tenha ficado alguma dúvida. Né? Eu vou vir aqui nesse meu vídeo. Que foi o que eu lancei essa semana. E vou mostrar pra vocês. Como nesse vídeo. Ele adicionou dois anúncios. Bem aqui. Vocês podem ver que tá. Dois anúncios. Porque ele achou necessário. Entendeu? Voltando. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Tá aqui ó. Tá aqui ó. Um vídeo tem dez minutos. E um outro tem treze minutos. Então. Nesse vídeo aqui. Que tem dez minutos. Ele só botou um anúncio. Nesse outro. Que tem treze minutos. Ele colocou dois. E. Quanto maior o tempo. Mais anúncios ele coloca. É isso gente. E se inscrevam aqui no canal. Pra não perder nada. Ativem o sininho de notificação. Hein? Por favor. Deixa o like nesse vídeo. Se inscrevam aqui. Que eu já falei isso de novo. Tô repetindo. O link da minha rede social. Estão todos aí embaixo. Do meu Facebook. Instagram. Snapchat. E. E. Twitter. Eu acho que o meu Twitter tá aí. Que eu não me lembro. E qualquer dúvida. Pode me comentar aqui. Ou pode me chamar em qualquer rede social. Que eu também respondo. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.